Um Deus que coleciona lágrimas Um Deus que coleciona lágrimas Salmo de número 56, versículo de número 8 Diz assim a palavra do Senhor Registra tu mesmo o meu lamento Recolhe as minhas lágrimas em teu odre Acaso não estão anotadas em teu livro? Que Deus nos abençoe com a sua palavra neste dia Em nome de Jesus Amém queridos? Mantenham as suas Bíblias abertas Nós iremos consultar outros textos da palavra de Deus também Meu querido, minha querida Deixa eu te fazer uma pergunta neste dia Você é alguém que gosta Ou já gostou de colecionar coisas Em sua vida? Se sim, o quê? Muitas pessoas por exemplo Gostam de colecionar bonés Outras pessoas gostam de colecionar pilhas Outras pessoas gostam de colecionar canetas E assim por diante Muitas pessoas têm o desejo de fazer isso em suas vidas A mania de fazer isso em suas vidas E quando eu olhei para esse texto Veio ao meu coração exatamente isso O fato de que temos um Deus colecionador Temos um Deus que gosta de colecionar E o texto sagrado diz que o nosso Deus É um Deus que coleciona nossas lágrimas O texto nos mostra que Deus guarda cada uma delas Em seu coração É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã É isso que o texto da palavra de Deus está nos ensinando Aqui nesta manhã Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é O que afinal Significa chorar? O que significa chorar? O que é o choro? Por que nós choramos? Será que nós choramos só por fraquezas? Será que esse é o único motivo que nos faz chorar? Choramos só por fraquezas? Porque é óbvio irmãos que todos nós choramos E na maioria das vezes Eu afirmaria aqui neste dia O nosso choro não é por fraqueza Não é por fraqueza Muitas vezes nós choramos de tristeza Muitas vezes nós choramos por causa da injustiça Muitas vezes choramos por causa de saudade De alguém que amamos Choramos por causa de dor Muitas vezes nós choramos por causa de raiva Muitas vezes nós choramos por causa de alegria Muitas vezes choramos por causa da emoção Aliás Você deve se lembrar disso A primeira coisa que nós fazemos Quando chegamos ao mundo é o quê? Chorar Choramos E se o recém-nascido não chorar Naturalmente O obstetra dá uns tapinhas Na bundinha do bebê Na bundinha do bebê Para que ele possa chorar Chorar É um verbo que todo ser humano sabe conjugar E muito bem Todo ser humano sabe Conjugar esse verbo É a primeira coisa que fazemos no mundo E ao morrer E ao morrer Deixamos também chorando Aqueles que nos amam Deixamos chorando Aqueles que são queridos para nós Então é assim Do berço A sepultura Da maternidade Ao cemitério As lágrimas São a nossa Companhia E em nossa Companhia As lágrimas Vêm E vão Às vezes com maior Frequência Às vezes com Menor Frequência Mas elas sempre Vêm E vão Mas lágrimas Se secam Com um lenço Lágrimas Se secam Com o passar Da mão Nos olhos Lágrimas Se secam Com o próprio ar Ninguém Guarda lágrima Ninguém Guarda lágrima Ninguém Carrega Um vidrinho No bolso E vai guardando As suas lágrimas Neste vidrinho E dizendo Olha Aqui neste vidro Estão as lágrimas De 2010 Ninguém faz isso Aqui neste vidro Estão as lágrimas Que foram derramadas Por mim No ano De 2015 No ano De 2019 Não Ninguém faz isso Mas neste texto Da Bíblia O salmista Diz que Deus Guarda As nossas Lágrimas Recolheste As minhas Lágrimas No teu Ódre Ódres Eram Recipientes Feitos de couro Para guardar líquidos Naquele tempo Não havia vidro Então guardava-se água Guardava-se vinho E leite Dentro desses Vasilhames De couro E Davi Aqui Havia passado Por um momento Muito difícil Em sua vida E ele vem contando isso No salmo De número 56 Mas quando Davi chorou As lágrimas Que deveriam ser Secadas Com sua mão Foram secas Por Deus É o que a palavra De Deus Está nos dizendo E de maneira Poética Davi Ilustra Dizendo Recolheste As minhas lágrimas No teu Podre O que ele deixou Claro aqui Foi que suas lágrimas Não simplesmente Pararam De correr Não simplesmente Foram secadas Por um lenço Por sua própria mão Ou talvez Pelo próprio ar Não O salmista Deixa claro Que Deus As enxugou Que o próprio Deus As enxugou E as guardou E as lágrimas Meus irmãos Da pessoa fiel A Deus Do servo obediente Elas são guardadas Num frasco E essa grande verdade Que eu queria Que você guardasse No seu coração Neste dia Davi Descobriu isso Na sua experiência O seu sofrimento E o seu choro Não passaram Despercebidos Por Deus E o nosso Sofrimento E o nosso choro Também não passa Despercebido Pelo nosso próprio Deus E nós queremos Irmãos Perceber O que ele Davi Passou E a ideia Que está Por trás Desta expressão Recolheste As minhas lágrimas No teu odre Não estão elas Inscritas No teu livro Eu queria Convidar você A ver o que isso Quer dizer Com respeito As nossas vidas Quais lições Eu e você Podemos tirar Desse texto E levar Para a nossa Prática de vida De forma tal Que o nosso coração Esteja esperançoso E não tomado Pelo medo Não tomado Pelas dúvidas Não tomado Pelas inquietações Que nos rondam Principalmente Nos últimos dias E a primeira grande Verdade Que eu gostaria De destacar Para os irmãos Aqui Neste dia É Deus vê Todas As suas Lágrimas Olhe para o verso De número 8 Parte A Registra Registra Que se passa Conosco Ele é um Deus Que nos vê Ele é um Deus Que está Atento A todas as Coisas A todas as Situações A todas as Circunstâncias Irmãos Nós temos Um Deus Vivo E não podemos Nos esquecer Disso Nós temos um Deus Que está no controle De todas as Coisas E não podemos Nos esquecer Disso Porque se em algum Momento Tirarmos os nossos Olhos Dessas poderosas Promessas Seremos tomados Pelo medo Seremos tomados Pelo desespero A situação É caótica Sim A situação É triste Sim As lutas São grandes Sim Mas temos Um Deus Vivo Que se importa Conosco Que vê Nossas lágrimas De dia E de noite O Deus Vivo E verdadeiro Irmãos Nos observa O tempo Todo Ao passo Que os ídolos Os deuses Criados Pela invenção Humana Não podem ver Eu convido você A abrir A sua Bíblia Comigo No salmo De número 115 Vá um pouco Mais adiante Faremos a leitura Do verso 4 Ao verso 8 Do salmo De número 115 Diz assim A palavra de Deus A palavra De Deus Os ídolos Deles De prata E ouro São feitos Por mãos Humanas Tem boca Mas não Podem falar Olhos Olhos Mas não Podem ver Tem ouvidos Mas não Podem ouvir Nariz Mas não Podem sentir Cheiro Tem mãos Mas nada Podem Apalpar Pés Mas não Podem andar E não E não E não Emitem Som Algum Com a Garganta Tornem-se Como eles Aqueles Que os Fazem E todos Os que neles Confiam Meu amado Minha amada O salmista Fica Admirado Das pessoas Confiarem Em ídolos E acrescenta No verso 8 Que fiquem Iguais A esses Ídolos Aqueles Que os Fazem E os Que confiam Neles Esses Ídolos Não Podem Ver Esses Ídolos Não Podem Ouvir Esses Ídolos Não Podem Falar Esses Ídolos Não Podem Fazer Nada São Ídolos São Mortos São Inúteis Diz a palavra De Deus Mas Davi Diz Que o Seu Deus O Deus Vivo O Deus Verdadeiro O Único Deus Contou As Suas Lágrimas Irmãos Como Deus É Diferente Em Gênesis Capítulo 16 Versículo 13 Nós Vemos O Lamento De Uma Escrava Chamada Agar E Sabe Qual Foi O Testemunho Desta Escrava Chamada Agar Em Seu Lamento Esse Foi O Nome Que Ela Deu Ao Senhor Que Lhe Havia Falado Tu És O Deus Que Me Vem Nós Podemos Declarar Com toda Certeza Do Nosso Coração Irmãos Que Temos Um Deus Que Nos Vem Temos Um Deus Que Vê Cada Uma De Nossas Lágrimas Esta É A Diferença Revelada Na Bíblia Ele É O Deus Que Vê É O Deus Sensível É O Deus Que Não Está Distante É O Deus Que Não É Indiferente Pode Ser Que Em Algum Momento Você Entrou Numa Dificuldade Muito Grande Em Sua Vida E Talvez Hoje Esteja Fazendo Esta Pergunta Será Que Deus Esqueceu De Mim Essa Pode Ser A Pergunta De Muita Gente Neste Exato Momento Será Que Deus Esqueceu De Mim Será Que Vício Da Minha Vida Será Que Deus Está Realmente Me Vendo Será Que Deus Está Realmente Me Enxergando Meu Irmão O Nosso Sofrimento Não É Algo Que Deus Ignora Porque O Deus Da Bíblia É Também O Deus Que Sofreu Em Cristo Jesus O Deus Da Bíblia Sabe O Que É Sofrer Sabe O Que É Sentir Dor E Não Por Teoria Mas Por Experiência No Cristo Encarnado Em Jesus Deus Assumiu A Forma Humana E Nessa Condição Vivenciou O Medo E Nessa Condição Afligiu Se Experimentou A Angústia Passou Por Momentos Difíceis E Talvez Você Pergunte Será Que Deus Não Vê A Tempestade Em Que Eu Estou E Eu Lhe Digo Com Toda Certeza Neste Dia Sim Ele Vê Sim Ele Enxerga O Salmista Diz Que Ele Vê E Conta As Lágrimas Porque Ele Sabe O Que É Sofrimento E Ele Não Só Conta As Lágrimas Como Ele Guarda As Lágrimas Uma Por Uma Em Mateus 6 31 32 Está Escrito Portanto Não Se Preocupem Dizendo Que Vamos Comer Que Vamos Beber Que Vamos Vestir Pois Os Pagãos É Que Correm Atrás Dessas Coisas Mas O Pai Celestial Sabe Sabe Que Vocês Precisam Delas Eu Gostaria De Chamar Sua Atenção Para A Palavrinha Sabe Que Está Nesse Verso De Mateus Porque A Ideia Aqui Não É Falar De Um Conhecimento Que Se Adquire Por Estudo Por Formação Por Alguém Que Quer Nos Dizer Ou Ensinar Algo Não Quando Jesus Disse O Pai De Vocês Que Está No Céu Sabe Jesus Estava Se Referindo A Um Conhecimento Profundo Estabelecido Que Nunca Pode Ser Mudado Que A Pessoa Tem Que Está Nela E Que Nunca Vai Esquecer Ou Seja Deus Sabe O Pai Sabe Jesus Disse Exatamente Isso Por Isso Davi Declarou Tu Guardastes As Minhas Lágrimas Deus Vê O Nosso Sofrimento Se Você Está Passado Por Aflição Ou Por Alguma Necessidade Não Deve Pensar Deus Me Esqueceu Não Deve Pensar Deus Não Está Vendo Não Deve Pensar Deus Não Se Importa Comigo Porque A Verdade É Que Deus Nos Vê E Se Importa Conosco Ele Sabe A Nossa Dor E Ele Registra A Nossa Dor Olhe Para O Verso De Número 8 Parte B Do Salmo 56 E Você Verá O Seguinte Recolhe As Minhas Lágrimas Em Teu Ó Deus Não Apenas Vê As Nossas Lágrimas Meus Amados Irmãos Ele Também Recolhe As Nossas Lágrimas Põe Num Odre Põe Num Frasco Põe Para Recordar Elas Estão Ali E Cada Vez Que Ele Olha Ele As Vê E Cada Vez Que Ele Olha Ele As Enxerga É Significativo O que Davi Está Dizendo Porque Isto Significa Que As Lágrimas Da Pessoa Obediente A Deus Tem Valor As Lágrimas Dos Filhos De Deus Tem Valor Não Estão No Teu Livro Não Estão Inscritas No Teu Livro Acredite Meus Irmãos Nossas Lágrimas Tem Valor Para Deus Davi Está Dizendo As Minhas Lágrimas Estão Escritas No Teu Livro Deus O Senhor Anotou As Minhas Lágrimas O Senhor Registrou As Minhas Lágrimas Meus Irmãos Em Relação As Nossas Lágrimas Deus Não As Ignora No Salmo 139 Versículo 16 O Salmista Faz Esta Observação Diz Assim Os Teus Olhos Viram O Meu Embrião Todos Os Dias Determinados Para Mim Foram Escritos No Teu Livro Antes Que Qualquer Deles Existisse Deus Se Importa Com A Tua Dor Deus Se Importa Com O Teu Coração Muito Mais Do Que Você Possa Pensar Muito Mais Do Que Eu Possa Pensar Muito Mais Que Possamos Imaginar Irmãos A Vida Não É Sem Sentido Não É A Vida Não É Sem Nexo A Nossa Vida Ela Tem Um Sentido E É Por Isso Que Entendemos O Que Paulo Vai Dizer Mais Tarde Aos Romanos Quando Diz Sabemos Que Todas As Coisas Contribuem Juntamente Para O Bem Daqueles Que Amam A Deus Quando Deus Está No Controle Não Há Absurdos Quando Deus Está No Controle Não Há Erros Quando Deus Está No Controle Não Há Descontrole Uma Terceira Verdade Eu Gostaria De Deixar O Coração Dos Irmãos E Das Irmãs Aqui Neste Dia Deus Enxuga Todas As Suas Lágrimas Ele Vê Ele Guarda E Ele Enxuga Todas As Suas Lágrimas Isaías Capítulo 25 Versículo 8 A palavra De Deus Diz Assim Aniquilará A morte Para Sempre E Assim Enxugará O Senhor Deus As As Lágrimas De Todos Os Rostos E Tirará O Opróbrio Do Seu Povo De Toda A Terra Porque O Senhor O Diz Que é Uma Promessa Mais Poderosa Que Essa Que é Algo Mais Tremendo Do Que Isso O Soberano O Senhor Enxugará As Lágrimas Do Teu Rosto Do Meu Rosto Foi O Senhor Quem Diz É A Palavra De Deus Deus Vê As Nossas Lágrimas Deus Guarda As Nossas Lágrimas E Deus Enxuga As Nossas Lágrimas Existe Irmãos E Irmãs Uma Promessa Para Todos Nós Apocalipse Capítulo 21 Versículo 4 Ele Enxugará Dos Seus Olhos Toda Lágrima Não São Algumas Lágrimas Apenas Toda Lágrima Quando Abrimos A Nossa Bíblia Em Mateus Capítulo 2 Versículo 18 Se Faz Uma Menção A Raquel O Texto Diz Ouviu-se Uma Voz Enramar Choro E Grande Lamentação É Raquel Que Chora Por Seus Filhos E Recusa Ser Consolada Raquel Chorava Um Choro Amargo E Não Quis Ser Consolada Raquel Chorava Um Choro Angustiante E Não Quis Ser Consolada Raquel Recusou Ser Consolada E Quantas Pessoas Sofrem Da Síndrome De Raquel Que Dizem Me Deixa Eu Quero Chorar Eu Quero Ser Triste Eu Quero Viver Com Problemas Irmãos Infelizmente Existem Pessoas Que Querem Curtir A Sua Dor Existem Pessoas Que Querem Curtir A Solidão Existem Pessoas Que Querem Curtir O Choro Amargo Se Você É Daqueles Que Querem Resolver Realmente O Problema Da Sua Vida Que Querem Conforto Transformação Consolo Direção Uma Mudança Radical Novos Horizontes Você Só Pode Ter Isso Em Cristo Jesus Meu Irmão Somente Em Cristo Jesus Porque Em Jesus Deus Chorou Com Os Homens Em Jesus Deus Sofreu Com Os Homens E Em Jesus Deus Seca As Nossas Lágrimas E Muda Nossa Vida A Expressão Recolheste As Minhas Lágrimas No Teu Odre Não Estão Escritas No Teu Livro Contida No Salmo 56 É Linda Bonita Esperançosa Poderosa Grandiosa Mas Aparece Nos Versos 4 No Verso 10 E No Verso De Número 11 Convido Você A Ir Comigo Até Lá Verso 4 Verso 10 E Verso 11 Confio Em Deus E O Louvo Pelo Que Ele Tem Prometido Confio Nele E Não Terei Medo De Nada O Que Podem Me Fazer Simplesmente Seres Humanos Verso 4 Verso 10 E Verso 11 Nos Desafiam A Colocar A Nossa Confiança Em Deus E Ficarmos Tranquilos A Depositarmos A Nossa Confiança Em Deus E Não Nos Desesperarmos É Como Se Davi Estivesse Dizendo Me Fizeram Chorar Chorei Muito Chorei Muito Tive Muitas Lágrimas Mas Eu Confio Neste Deus Eu Louvo Este Deus Ponho A Minha Confiança Neste Deus O Que Os Mortais Podem Me Fazer O Que O Ser Humano Pode Me Fazer E Ele Repete Neste Deus Ponho A Minha Confiança E Nada Temerei Que Me Pode Fazer O Homem Você Tem Lágrimas Porque Eu As Tenho Vez Por Outra Elas Rolam Em Minha Face Penso Que Talvez Não Seja Diferente Em Sua Vida Talvez As Suas Lágrimas Não Sejam Visíveis Talvez Elas Não Cheguem A Escorrer Pela Face Mas Lá Dentro Lá No Coração Há Um Choro Seu Lá No Seu Íntimo Há Um Choro Seu Talvez Você Esteja Neste Exato Momento Com Vontade De Chorar Sente Que A Vida Está Uma Bagunça Desorganizada Precisando Ser Mudada No Salmo 27 Encontramos Uma Mensagem Poderosa E Qual É A Mensagem O Senhor Deus É A Minha Luz De Quem Terei Medo O Senhor Me Livra De Todo Perigo Não Ficarei Com Medo De Ninguém Confie No Senhor E Mais Adiante Diz O Salmo Confie No Senhor Tenha Fé E Coragem Confie Em Deus O Senhor Para Concluir O que eu quero dizer para você aqui neste dia É que se você chora O nosso colecionador de lágrimas Quer secar as suas lágrimas Quer secar as suas lágrimas Deus vem notando Deus vem fazendo anotações De cada crise sua De cada sofrimento seu De cada angústia sua De cada situação difícil Que você Já passou Ou esteja Passando E ele quer enxugar as suas lágrimas A partir de hoje Se você quiser Se você deixar Você não precisa chorar sozinho Deus está junto com você Deus está comigo E nós só vamos encontrar Alívio Nós só vamos encontrar Conforto Nós só vamos encontrar Consolo No Deus vivo E verdadeiro Os ídolos não podem nada Deus pode Todas as coisas Os ídolos não veem nada Deus vê Todas as coisas Deus vê As nossas lágrimas Ele seca Ele seca As nossas lágrimas E ele deseja participar Da nossa vida O tempo em que nós estamos vivendo Irmãos Não é fácil É muito difícil É desafiador E quando olhamos Para a palavra de Deus Percebemos que O normal Será que o cenário Piore Enfrentaremos 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 Outros tantos problemas Outras tantas situações Difíceis Acabamos Acabamos de cantar Que Jesus está voltando E eu creio Nessa grande verdade Bíblica Eu creio Nesta promessa De que Jesus Está Voltando As coisas As coisas vão apertar Cada vez mais E a única maneira De não nos desesperarmos A única maneira De não nos desesperarmos É tirarmos Os nossos olhos Dessa terra E colocarmos Os nossos olhos Nos céus Não há nenhuma dor Na terra Que o céu Não possa curar Nós precisamos Estar com os nossos olhos Firmes Em Jesus Colocar a nossa Confiança Em Jesus Colocar a nossa Esperança Em Jesus Ele vê As nossas lágrimas Ele guarda As nossas lágrimas E ele um dia Enxugará Todas As nossas lágrimas Que Deus nos abençoe Que Deus nos ajude Que Deus tenha misericórdia De nós Gostaria de convidá-lo A se colocar de pé Nós estaremos Orando Nesse momento Colocando mais uma vez As nossas vidas As nossas famílias A nossa cidade A nossa cidade Nosso estado A nossa nação O mundo Diante do Senhor Vamos orar e continuar orando Por todas as autoridades Sabendo que grande É o desafio É o desafio Vamos continuar orando Por aqueles que estão Sepultando Seus amados Não é fácil Por aqueles que estão Esperando Um leito Não é fácil Não é fácil Isso pode acontecer Comigo Isso pode acontecer Com você Isso pode acontecer Com alguém Da nossa família Mas a palavra de hoje É para que não venhamos A entrar em desespero Nós temos um Deus Amém Nós temos um Deus Nós não estamos Abandonados Nós não fomos Deixados A deriva Nós temos Uma direção E nós estamos Marchando Resolutos Sabendo muito bem Para onde estamos indo E nós estamos Voltando para casa E mais cedo Ou mais tarde Nós estaremos Em casa Aqui nós somos Peregrinos Aqui nós somos Forasteiros em terra Estranha Nós não somos Cidadãos Da terra Nós somos Como cidadãos Do céu Do céu Que Deus nos ajude Que Deus tenha misericórdia De nós Eu convido você A fechar os seus olhos Curvar a sua cabeça E fazer a sua oração Nesse momento Ore Fale com o Senhor Com o Deus vivo E verdadeiro Ele vê as nossas lágrimas Ele guarda as nossas lágrimas E Ele enxugará Cada uma De nossas lágrimas Senhor Muito obrigado Pela oportunidade Que o Senhor Nos deu Nesta manhã De estarmos Reunidos Aqui Enquanto Tua igreja Para te adorar E para Clamar Ao Senhor Porque sabemos Que o nosso socorro Vem do Senhor Porque Tu és Aquele que criou Os céus E a terra E mais uma vez Deus Colocamos Tudo diante De Ti Todas as coisas Diante do Senhor E pedimos A Deus Pedimos Tem misericórdia De nós Tem misericórdia De nós Senhor Eu creio também Que este é um tempo Para que os ímpios Se arrependam De seus pecados Se voltem Para o Senhor O Senhor Está avisando O Senhor Está nos dando sinais Ainda dá tempo De que os ímpios Se convertam De seus maus caminhos E sejam salvos Do inferno E tenham Em Ti A certeza De vida eterna Senhor Nós carregamos A mensagem Mais poderosa Que existe Nessa terra O Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo E queremos Anunciar Esse Evangelho E como Tua Igreja Nos posicionarmos Nesse tempo Difícil Como uma voz De esperança Ao povo Como uma voz De esperança As nações Dizendo que O Senhor Jesus Cristo É o único Caminho A verdade E a vida E ninguém Vai ao Pai Senão por Ele Ah Senhor Colocamos as nossas vidas Diante de Ti E pedimos ao Senhor Meu Deus Mova em favor Do teu povo Do teu povo Ouve as nossas orações Faz recuar Essa pandemia Senhor Que as vacinas Cheguem para a glória Do teu nome Senhor Para a glória Do teu nome Que elas Que elas Possam promover Um resultado Maravilhoso Dê capacidade Ao homem Pai Dê sabedoria Ao homem E dê ao homem Discernimento Para entender Que toda capacidade E sabedoria Vem dos céus Vem do Senhor Essa é a nossa esperança Senhor Colocarmos a nossa Confiança em Ti E é isso que estamos fazendo Aqui neste dia Mais uma vez Oramos Em nome de Jesus Amém E amém